Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar sobre a aprovação para importação excepcional e temporária das vacinas Sputnik V e Covaxin. Muita gente entrou em contato comigo perguntando, pedindo esclarecimentos, são muitas as dúvidas e por isso eu resolvi fazer esse vídeo tentando explicar e espero que não complique mais. Bom, eu sou Luiz Carlos Dias, professor titulado da Unicamp, membro titulado da Academia Brasileira de Ciências e membro da Força-Tarefa da Unicamp no combate à Covid-19. Os imunizantes contra a Covid-19 que nós temos hoje aprovados no Brasil para uso emergencial são a Coronavac, desenvolvida pela Sinovac chinesa com o Instituto Butantan, e a vacina da Johnson & Johnson, que foi desenvolvida pela farmacêutica Janssen. Essas duas vacinas podem ser utilizadas no grupo restrito da população, principalmente os grupos prioritários. Já os imunizantes Covishield, desenvolvido pela Universidade de Oxford com a AstraZeneca e que tem parceria aqui com a nossa Fiocruz, e a vacina Cominart, da Pfizer, Biotech, elas obtiveram um registro definitivo no Brasil. Esse registro definitivo permite que a vacina possa ser usada em campanhas de imunização em massa no país, envolvendo adultos maiores de 18 anos, conforme indicado, claro, na bula de cada vacina. A autorização de uso emergencial, lembrando, a vacina fica restrita públicos específicos, né, aqueles grupos prioritários. A diretoria colegiada da Anvisa aprovou no último dia 4 de junho, após uma reunião extraordinária aí, que demorou cerca de sete horas, a importação excepcional e temporária de duas vacinas, a Sputnik V, do Instituto Gamaleya da Rússia, e a Covaxin, lá do Instituto Bharat Biotech, que é uma empresa de biotecnologia indiana, né, nos termos da lei 14.124 de 2021. Não é uma aprovação para uso emergencial, gente. Também não é uma aprovação para uso registro, para um registro definitivo, né, como foi feito com as outras vacinas que estão em uso no Brasil, que eu já citei anteriormente. Mas é uma aprovação para lotes específicos dessas duas vacinas para um uso restrito, para um uso controlado em uma pequena parte da população. A Anvisa não avaliou eficácia, não avaliou qualidade, não avaliou segurança dessas vacinas, mas autorizou a importação de 4 milhões de doses prontas da Covaxin, a pedido do Ministério da Saúde, para vacinar com duas doses, cerca aí de 1% da população brasileira, né, mais ou menos 2 milhões de pessoas. E a Anvisa autorizou também a importação de 928 mil doses prontas da Sputnik V, que é uma quantidade suficiente para vacinar apenas 1% da população dos seis estados, né, que solicitaram a importação. É Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Então, essa autorização excepcional, gente, é para a importação apenas desse quantitativo de doses de ambas as vacinas, 908 mil doses da Sputnik V e 4 milhões de doses da Covaxin. Lembrem que, em março, a Anvisa já negou um pedido de importação da Covaxin, que foi feito pelo Ministério da Saúde, né, alegando falta de dados mínimos exigidos para análise e a falta de dados, né, de, principalmente, de certificado de boas práticas de fabricação. A Anvisa também negou, só que em abril, pedidos feitos pelos estados, né, por cerca de 10 estados brasileiros para importar a vacina Sputnik V. Na ocasião, por exemplo, a Anvisa também alegou falta de dados, falhas técnicas em estudos, né, e falhas técnicas na produção da vacina que poderiam trazer riscos à segurança e à qualidade do imunizante, principalmente sobre a possibilidade de ter vírus replicantes aí nessa vacina da Sputnik V. O que a Anvisa aprovou agora, então, é um estudo muito restrito para uma aplicação em apenas 1% da população brasileira da Covaxin e 1% da população desses seis estados do Nordeste da Sputnik V. Aprovou com uma série de restrições, há uma série de lacunas que têm que ser preenchidas ainda, particularmente no que diz respeito a eficácia, qualidade e segurança de cada um desses imunizantes, que só vão ser analisados pela agência se for feito um pedido, né, uma solicitação de uso emergencial ou registro definitivo no futuro, tá? Então, o que a Anvisa aprovou foi a importação e a aplicação controlada numa pequena parte da população, condicionada a um estudo de efetividade, ou seja, de eficácia em tempo real, a condicionada a testagem, a um monitoramento ativo quanto a efeitos colaterais adversos, né? Então, assim, inclusive em caso de efeitos adversos graves, se eles surgirem, esses efeitos adversos devem ser comunicados à Anvisa, né, num período aí de até 24 horas, usando aquele sistema Vigimédio, o E-SUS notifica, e a Anvisa pode suspender o uso dessas vacinas, né? Então, a Anvisa vai monitorar cada pessoa vacinada em tempo real e poderá, inclusive, caso tudo corra bem, aprovar a importação de novos lotes. Cada lote deve ser analisada a importação pela Anvisa, né? A Sputnik V também vai passar por testes lá no Instituto Nacional de Controle e Qualidade em Saúde da Fiocruz, o INCQS, para confirmar principalmente aquela questão lá de adenovírus replicante. Não pode ter adenovírus replicante, né, os chamados RCA's, que é uma condição crítica que foi colocada pelo corpo técnico da Anvisa. O INCQS também vai analisar os lotes da Covaxin, viu? Esses lotes, esses controles vão ser feitos de qualidade, vão ser feitos ali na Fiocruz. A Sputnik V é uma vacina de vetor viral, é a mesma tecnologia que é usada pela vacina de Oxford, né, a AstraZeneca, a vacina da Johnson & Johnson, ela precisa de duas doses, enquanto ser dadas num período aí de até três meses de diferença. Tem estudos de fase 3? Tem. Mostrou eficácia de 91,6%. E tem um estudo que mostrou uma efetividade real, é uma eficácia real na população real de 78,6% em idosos com apenas uma dose, inclusive a chamada Sputnik Light, né, ela não usa a segunda dose lá que deu aquele problema de adenovírus replicante. Anvisa aprovou essa importação de doses prontas da Sputnik V apenas de duas fábricas inspecionadas pela Anvisa na Rússia, né, e a Covaxin é uma vacina de vírus inativado, usa a mesma tecnologia da Coronavac, do Butantan, né, ela também precisa de duas doses no intervalo de duas a quatro semanas de diferença. Ainda não tem estudos de fase 3 concluídos, mas tem uma análise preliminar de dados de fase 3 que foi divulgada em abril, que apontou uma eficácia de 78%. Agora, a Anvisa proibiu a aplicação dessas duas vacinas em alguns grupos. Por exemplo, as vacinas devem ser aplicadas apenas entre pessoas com 18 anos e 60 anos. Menores de 18, maiores de 60 não podem tomar. Mulheres em idade fértil que desejam engravidar nos próximos dois meses não podem tomar, assim como gestantes, puérperes, mulheres grávidas não podem tomar. Pessoas com enfermidades graves ou não controladas, né, cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinais, neurológicas, né, com insuficiência hepática, insuficiência renal, não podem tomar. Pessoas com febre no momento, né, da aplicação, com antecedentes de anafilaxia, com hipersensibilidade a qualquer componente das vacinas, com HIV, com hepatite B ou C, não podem tomar. Pessoas que já tenham sido vacinadas contra a Covid-19 não podem tomar. Pessoas que receberam tratamentos com imunossupressores, com citotóxicos ou que fizeram tratamento com quimioterapia ou radiação nos últimos 36 meses também não podem tomar. Então, tem algumas outras restrições aí, né, pessoas que tenham tomado qualquer vacina nas quatro semanas anteriores também não podem tomar, tá, gente? Então, é um uso bem restrito num determinado grupo de pessoas, assim, bem saudáveis. Anvisa, então, aprovou com a condicionante de que todos os estados, né, através desses governadores, né, desses seis estados, que solicitaram a importação da Sputnik V, quanto o Ministério da Saúde, que solicitou a importação da Covaxin, informem adequadamente a população que esse uso é controlado, é restrito e que a Anvisa ainda está avaliando, inclusive, as informações. Inclusive, os governadores e o Ministro da Saúde devem assinar termos de responsabilidade. A Anvisa aprovou considerando o cenário crítico da pandemia que nós estamos passando aqui no Brasil, né, com uma possível terceira onda surgindo agora. Me preocupa um pouquinho a possibilidade de que essa aprovação excepcional, né, e temporária possa gerar mais confusão e levar a uma possível excitação vacinal, né, trazendo preocupação para a população. A população não precisa ficar preocupada, as pessoas que tomarem essas vacinas vão ser monitoradas, né. E todos nós, né, todos os atores aí têm que agir de forma muito controlada, muito organizada, muito articulada, né, porque nós não podemos, gente, perder conquistas no combate ao movimento antivacinas e ao negacionismo que tomou conta nesse país. Deixo um forte abraço para vocês, tá, fiquem bem, em paz e em segurança.